Obrigado, pessoal. Tudo jóia aqui, Luiz. Eu estou aqui para apresentar para vocês o meu segundo ano de Malticom, aqui na Malticom 2021, sobre como usar o Maltic 3 para grandes bases de contatos. Esse é o maior desafio aqui na PowerTik, é onde eu venho me dedicando há mais tempo. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Luiz Eduardo, trabalho na PowerTik, sou fundador da PowerTik junto com o Rodrigo Demetrio. Nós trabalhamos com o Maltic já há seis anos, desde quando o Maltic surgiu no mercado. E de uns três anos para cá, a gente vem trabalhando especificamente em grandes Maltics, Maltics em larga escala, onde a gente distribui o Maltic em serviços para que ele possa dar conta e executar as tarefas que as empresas necessitam. Então, recentemente saiu o Maltic 3, ano passado surgiu o Maltic 3, e o Maltic 3 trouxe algumas vantagens. Eu vou falar para vocês aqui sobre essas vantagens do Maltic 3 para quem quer trabalhar com Maltic grande. Eu vou falar um pouco também sobre a infraestrutura para você poder aguentar essa grande base de contatos. Alguns modos de operação que a gente usa aqui, e eu vou dar umas dicas de como escalar o MySQL e como você vai utilizar o tracking com o Fargate. Para quem quer usar o AWS para fazer isso daí. Então, começando aqui do Maltic 3, essa versão trouxe alguns benefícios, principalmente no que o usuário percebe. No usuário do Maltic grande, no que ele percebe em relação ao Maltic 2, por exemplo, em relação à performance. Aqui o primeiro item que eu coloquei é que os contadores agora do dashboard, eles possuem aí o tal do Lase Load. Lase Load nada mais é do que você carregar. Você carrega a tela e aí então você carrega os dados. O Maltic 2, quem já utilizou o Maltic 2 com uma base de dados bem grande, com page hits grande, com meio stats grande, com uma base de contatos grande, ele percebeu que o login demorava muito tempo. Essa demora é porque o Maltic fazia ali a contagem, aqueles gráficos do dashboard, ele montava aquilo e aí sim carregava a página. Quanto maior fosse a sua base de contatos, maior era o tempo ali que você tinha que esperar até ele poder carregar o dashboard, depois que você efetuava um login. O Maltic 3 resolveu esse problema da maneira tradicional que a indústria faz hoje. Você carrega uma tela e aí então você monta os dados nela, né? Então essas requisições vêm por Ajax, vamos dizer assim. Você não precisa esperar carregar a página inteira para daí exibir. Então você percebe que o login é muito mais rápido, né? No Maltic 3. E um outro ponto muito importante nessa versão, para quem também já vem de longa data com o Maltic, é que no Maltic 3 eles otimizaram ali o uso de índices. Então algumas consultas, por exemplo, quando você vai mandar um e-mail, o Maltic vai lá, verifica na base do e-mail status, ou aquele e-mail já foi enviado, tudo. E aí então ele envia o e-mail. Costuma demorar essa verificação? Quanto maior for a sua base de contatos, mais tempo demora. Você pode até criar réplica de leitura, etc. É uma coisa mais de infra, né? Mas é sempre bom você resolver também isso no lado do software. O seu software se otimizar, e aí fica mais fácil o nosso trabalho da infra de otimizar também, né? Então o Maltic 3, ele melhorou muito o uso de índices. Quando você faz a migração do Maltic 2 e do Maltic 3, caso você já tenha o Maltic 2 rodando, você percebe que ele cria diversos índices ali, nesses relacionamentos. Isso aí vai sim auxiliar muito o desempenho, né? Principalmente porque você vai evitar o que a gente chama de range scan. Então imagina o seguinte, imagina que você tem 100 mil contatos. No Maltic 2, a abordagem que era utilizada era que, vamos supor, quando você faz um disparo enorme, ele, ao invés de usar um índice, ele fazia um range com os IDs dos contatos, os IDs dos e-mails. Isso era muito mais custoso em termos de tempo, em termos de processamento de CPU, do que você utilizar um índice. Então, só essa mudança que aconteceu ali por volta do Maltic 3.2, só essa mudança você ia ter um ganho enorme de desempenho na hora de você disparar o e-mail, onde você montar o segmento, né? Quando dá o rebuild ali nas campanhas, os segmentos. Só dessa pequena mudança de como utilizar o índice, ao invés de você fazer um range scan, você utilizar mesmo ali o índice, você já vai ter um ganho enorme de desempenho. Então, se a sua base for muito grande, você vai ter um Maltic muito mais responsivo nesse sentido, né? Coisa que no Maltic 2 era muito difícil fazer, né? A gente tinha que usar outras abordagens ali para poder resolver esse problema, né? O Maltic 3 já traz isso de fábrica. Outro ponto muito importante também é que no Maltic 3, você pode utilizar a réplica de leitura. Então, se você tem uma base de dados com gigas e gigas e gigas de tamanho, e se a sua base possui muitas operações de escrita, a operação de escrita tem preferência de processamento do que a de leitura no MySQL. Principalmente se você usa, por exemplo, o RDS. Você vai ter ali uma concorrência em relação à escrita e leitura. Caso você crie uma réplica, o Maltic vai... O próprio MySQL vai se encarregar de manter esses dois bancos iguais, né? Porém, as leituras vão para a sua réplica e as escritas ficam no original. Então, fica muito mais rápido, muito mais dinâmico de você poder operar em um Maltic muito grande. Principalmente o usuário ali no front-end. Então, de novo, isso a gente já consegue fazer aqui do lado da infra, mas é muito bom do lado do software. A gente também tem essa facilidade, porque você vai ter mais opções, né? Nem tudo dá para resolver na infra. Então, acaba que o Maltic 3, principalmente, o Maltic 4 também tem muita melhoria de desempenho. O Maltic 4 está para sair aí, né? Está quase na primeira versão aí. A gente sabe que vai demorar um bom tempo para ele poder realmente ficar ousável, né? Mas o Maltic 3, que está bem estável, ele melhorou muito essa questão do desempenho, né? Em relação ali às consultas. Outro ponto muito importante do Maltic 3, e que na parte de gente vinha batendo muito na tecla, é o uso da API para quem faz envios de larga escala pelo SIS. Você pode muito bem fazer envios de larga escala em qualquer CMTP. sem grid, spark post, elástico e-mail. A gente sabe que o SIS realmente consegue fazer, surpreendentemente, o envio rápido, né? E que você vai poder ter ali os seus elásticos e IPs para poder controlar a sua reputação, tudo. E realmente, quando você quer trabalhar com um grande volume de dado, não tem como fugir da Amazon, né? Vai ser ela ali que vai dominar esse mercado, esse mercado, vamos dizer assim, essa área do mercado, né? Então, esses envios aí pela API do SIS são realmente interessantes. Não só pelo volume, mas até mesmo por uma questão de você poder terceirizar a renderização, por exemplo. Você pode utilizar a API do SIS para renderizar um e-mail lá no SIS. Você vai desafogar o seu mouse para fazer isso. Então, tem alguns itens importantes ali a considerar, né? Você pode, por exemplo, criar o SIS no seu SIS. Para você poder disparar um volume enorme de e-mail, você vai ter muito problema de blacklist, problema de e-mail Trutle, né? Quando você não pode fazer muitos envios de um IP específico para um domínio específico. Lá no Amazon, você tem toda a infraestrutura para trabalhar isso, né? Para você poder colocar ali o seu e-mail realmente para atender a sua necessidade, né? E a possibilidade de você poder enviar um e-mail pela API, passar ali cabeçalhos, readers específicos nos e-mails. Isso aí realmente traz para a equipe de marketing um poder de montar isso aí na interface, que é uma coisa que geralmente a equipe de TI fazia no back-end. Então, ficou realmente muito boa essa opção aí, né? E é possível de você poder escalar muito bem aí o seu envio de e-mail utilizando o Maltic e utilizando o Maltic 3, utilizando aí a API do SIS. E o último ponto interessante, ainda nessa parte de desempenho, quando a gente fala de desempenho, vocês vão ver aqui, a gente fala de criar réplicas, né? Então, a gente vai ter várias instâncias acontecendo do Maltic. E o Maltic sempre tinha aquele problema do cache, né? O Symfony ali, o próprio Maltic, ele se embaralhava todo e o cache quebrava e a sua aplicação travava, caía. No Maltic 3, agora, pouco se usa do cache, né? Então, e também a própria configuração do Maltic, o local, o .php, ele também não está mais dentro do cache, né? Então, fica muito mais fácil você poder instanciar mais Maltes, instanciar mais réplicas aí do seu Maltic sem se preocupar tanto em quebrar o cache, né? Porque era um problemão que tinha e o Maltic 3 praticamente resolveu, né? Então, essas são as principais vantagens do Maltic 3. Agora, falando um pouco aqui da nossa infraestrutura para grandes bases de contato, o que eu vou apresentar aqui é um Maltic que a gente considera como um Maltic grande, né? Ele não é um absurdo, não é um caso que a gente tenha que realmente fazer um ajuste muito fino. Eu vou usar uma base de mais ou menos aí 500 mil contatos, considerando que o Web Tracking vai estar ativo. Isso vai gerar um trafo enorme no seu Maltic. Vamos fazer um Broadcast por semana. A gente considera como Broadcast aquele envio que você faz em massa. O Maltic tem a campanha, que é o que a gente chama de Drip, né? Então, as pessoas vão entrando na campanha ao longo do tempo e aí o Maltic já executa, né? Então, é um envio mais diluído, vamos dizer, ao longo do tempo. O Broadcast, não. A gente pega aquela base inerte e manda o e-mail para todo mundo, né? E esse e-mail, ele vai gerar um processamento enorme para que você faça o envio do e-mail e também vai gerar um processamento enorme do feedback que vai causar isso. Quando a pessoa abrir uma imagem, a pessoa vai carregar o e-mail, vai acionar o tracking, a pessoa vai clicar e vai vir para o Maltic para poder registrar a abertura de um link, o clique de um link. Então, você vai ter aí uma... uma carga de trabalho grande no seu Maltic por um período de tempo. Eu vou considerar também ali em torno dos 50 segmentos e 60 campanhas, que é a média aí para quem faz inbound, né? Quem não faz inbound, vai ter muito menos campanhas, até menos segmentos. Acaba querendo mais e-mails mesmo, né? Então, isso aqui vai ser o nosso Maltic aí de exemplo, tá? Vamos utilizar esses dados como uma base para conversa. E, basicamente, você vai ter três modos de operação do seu Maltic. Aqui eu vou listar só três modos, mas existem muito mais. Aqui na Quartic, a gente trabalha entendendo como que o seu Maltic vai funcionar. Esses três modos, vamos chamar aí de tradicional, o otimizado e o escalável, são os mais comuns. Se você os perde aqui com a gente, você já vai estar encaixado nesses três modos. Então, já é um... a gente sugere aqui de acordo com o tamanho do seu Maltic. Mas como eu disse, né? O Maltic, ele funciona muito bem e cada caso é um caso, né? A gente tem que sentar, olhar, observar, fazer ali a... ter as métricas, né? De como que está o desempenho do banco de dados, do HTTP, das máquinas, das CPU, das memórias, dos envios, enfim. Tudo... A TI hoje é muito mensurável, né? Então, você vai conseguir ter esses números para poder otimizar e entregar um Maltic melhor aí para o seu cliente. Mas aqui vamos abordar esses três que são os mais comuns, que a gente mais usa. Nesse Maltic, que a gente chama aí de modo tradicional, ele é recomendado para Maltic até 100 mil contatos. Você vai geralmente utilizar esse tipo de Maltic quando você quer reduzir custo. E você vai fazer o uso aí de VPS populares, DigitalOcean, Linode, máquinas que você vai ter um limite de CPU e um limite de memória. E esses Maltics não têm a possibilidade de se escalarem automaticamente. Vamos supor, se em algum momento a sua campanha realmente estourasse, fazendo muito sucesso, você vai ter um problema com esse Maltic, porque ele vai... ele é meio que projetado para trabalhar dentro desse limite de 100 mil contatos. Ele não vai muito além disso. É importante perceber que hoje todos os softwares são assim. Você vai ter uma margem, você vai ter um limite. E você vai pagando e você vai utilizando recursos dentro de um limite. Conforme você cresce, esse limite vai se expandindo. E esse próprio limite aqui, ele também chega num teto. Chega uma hora que não tem mais máquina para você contratar, não tem mais como você fazer um upgrade. se você olhar nos provedores por aí, você vai perceber que... E chega uma hora também que mesmo tendo um upgrade, mesmo tendo uma máquina muito potente, o software chegou no limite. Então, você vai ter que fazer uma... vai ter que escalar aí a sua... a sua instalação. que vocês vão ver aqui como que é feito isso nesse mundo do Mautic, né? Então, esse modo tradicional é o que a maioria das pessoas instala. Você contrata o meu VPS, que vai ter X memória, X CPU, X espaço em disco, e você vai ter uma noção que, ó, você vai poder colocar até 100 mil pontados ali nesta máquina. Estou escutando aí mais ou menos uns 8 GB de memória, pelo menos aí umas 4 unidades de CPU, até porque se você for utilizar uma VPS, você já está usando uma fração da CPU. Você não tem 4 CPUs para você. Você tem 4 unidades de CPU, é diferente. Então, você não vai ter muito poder de fogo ali para lidar com essas requisições, com envio, com broadcast, com um monte de coisa, né? Então, é muito importante ter essa noção. Esse Mautic, você pode até mesmo utilizar esse padrão de instalação de outros softwares, como, por exemplo, Joomla, enfim, essas permanências mais populares que você faz o famoso self-host, né? Você mesmo hospeda a sua instalação, né? É uma máquina só que você vai ter e nessa máquina, nessa uma máquina, você vai ter o HTTP, o seu servidor web, pode ser o Apache, o Nginx, o Lightspeed, etc. você vai ter também, no caso do Mautic, o MySQL instalado nessa máquina e também vai ter que lidar com as crons. Então, olha só, uma máquina só, um conjunto limitado de CPUs, um conjunto limitado de memória RAM, vai ter que lidar com três papéis. Armazenar os dados no banco de dados, receber requisições da web via HTTP e executar um processamento de dados em segundo plano, que são as crons. Uma máquina só para fazer isso, você vai sempre esbarrar em limite de desempenho, você vai sempre esbarrar em limite de quantidade de contatos que você pode ter, de segmentos que você pode ter, o desempenho, a sua máquina vai poder, vai cair, por exemplo, se você forçar muito ela. Ah, Luiz, eu não tenho 100 mil contatos, eu tenho 50 mil contatos. Mas eu tenho muita campanha, muito segmento, você vai sempre estar com a máquina com um load alto, ou seja, você vai estar usando muito CPU, muita memória. Por quê? Porque a sua máquina é uma caixinha, ela tem um limite e você vai ter que trabalhar dentro desse limite, você não pode desconsiderar isso. Então, no caso do Mount, que é uma ferramenta de uso crítico, ou seja, ela precisa de cuidado e você precisa dela, o uso crítico é isso. O quanto essa ferramenta é importante para você e o quanto de trabalho que ela gera para que ela funcione. Então, o Maltic precisa de cuidado e geralmente quem usa o Maltic precisa do Maltic. Então, esse modo aqui é o menos recomendado para quem já está e tem uma base considerável de contato e realmente precisa da ferramenta. Principalmente para ele não ser escalável e porque você vai ter muita limitação. Isso aqui, pessoal, você tem que entender que é o seguinte, não adianta dar CPU e dar memória porque você vai cair no limite do software. O seu servidor web, se você não escalar ele, não distribuir ele, ele vai receber uma quantidade X de requisições. Independente de quanto CPU que tem, de quanto memória que tem. O seu servidor mais quer, é a mesma coisa. Ele vai receber uma quantidade X de comandos, de leitura e escrita, independente de quanta máquina que você tem. talvez você tenha que criar um cluster ou você vai ter que fazer uma rápida de leitura. Coisa que nesse modelo não é tão fácil, tão simples de fazer. Então, assim, é importante, muito importante verificar essa limitação do software, não tanto uma limitação da máquina. Então, esse modo tradicional aqui, a sua máquina tem diversas responsabilidades e, consequentemente, ela é a menos otimizada. Aí, a gente chega num modo que eu chamo de modo otimizado. O que é isso? Você vai ter ali mais ou menos o que acontece no modo tradicional, só que você vai começar a diluir as máquinas. Então, você vai diluir CPU e memória. nem é tanto questão do software, mas ainda, mas assim, você vai diminuir ali o load da sua CPU, o load das máquinas que você vai estar rodando. Ela é recomendada até 200 mil contatos e ela tem um custo moderado, porque você vai ter duas máquinas aí, então você vai começar a pensar sempre multiplicar as suas duas máquinas de acordo com o somal de press, E você continua utilizando as VPS tradicionais aí, porém, para ter um desempenho bom, é interessante que você sempre contrate as máquinas na mesma região para que você faça o uso da rede local. Então, imagina que você pegue uma máquina no Digital Ocean ou no Linode, uma nos Estados Unidos e uma na Alemanha. elas vão ser lentas para conversar, vai ter um tempo grande de conversar pela rede, porque passa pela internet. Agora, se você pega as duas máquinas na mesma região, geralmente, elas estão no mesmo data center, então elas vão se comunicar pela rede local, o que é muito mais rápido e muito menos delay, ali de comunicação de uma máquina para outra, então você vai ter um ganho de performance. Já peguei muito Maltic aqui, onde o problema era justamente onde estavam as coisas, onde as peças estavam. O banco RDS usando uma região e até mesmo na Amazon, usando a Amazon mesmo, mas a máquina EC2 rodando em outra região. Então você não vai ter ali a plenitude da otimização. Num sistema crítico como o Maltic, qualquer detalhe é importante, você não pode deixar nenhum para trás porque tudo pesa. E nesse caso você vai fazer um uso melhor da computação. Então como você pode ver aqui, eu vou ter mais de uma máquina, nesse exemplo aqui eu vou ter três máquinas, então imagina que você tem uma instalação em qualquer provedor, uma máquina você vai usar por exemplo um Docker Swarm, Kubernetes, que seja, mas vamos pegar o caso do Swarm, você vai ter uma máquina que vai ser responsável pelas requisições, vai ter um proxy nela, e ela que vai receber as requisições e dividir ali nos containers para tratar as requisições, você vai ter uma outra máquina para rodar o seu banco de dados, ou você pode usar um RDS ou um banco gerenciado, o DigitalOcean oferece, o Amazon oferece com RDS, e você vai ter uma outra máquina para Chrome. Por que isso? Porque a gente sabe que em alguns momentos, vamos supor, na hora do backup do seu banco de dados, vai lá em cima de uma CPU. E pode ser que naquele momento ela concorra com a sua Chrome, que também causa um pico enorme de uso da CPU. Então, se você tem dois serviços que podem concorrer em alto volume de CPU, você separa em máquinas diferentes, em CPUs diferentes, para que um não atrapalhe o outro, e o mesmo vale para o HTTP. O HTTP geralmente usa mais memória, mas aqui a gente está falando já de começar a separar os papéis, começar a fazer cada máquina ali vai ter uma função, cada uma vai ter o seu, eu vou poder escalar essas máquinas independente uma da outra, então, às vezes, o seu banco não precisa que escale, mas o seu servidor de Chrome precisa escalar, então, você escala só ele, você já melhora o seu custo, e você vai sempre usar mais a máquina, você vai ter menos máquina ociosa, porque o maior custo está na ociosidade, então, aqui você já começa cada papel, cada função, você vai conseguir calibrar ali o quanto cada um precisa de memória, o quanto cada um precisa de CPU, e vai ficar mais justa, até mesmo essa cobrança ali das máquinas, né, e nesse, nesse modo aqui de Chrome, por exemplo, você ainda pode subdividir, criar grupos de contêiner para poder mandar prodquete, rodar segmentos, rodar campanha, de novo, aqui a gente está falando já de um mount onde você começa a observar melhor os gargalos dele, quando a gente lida com um mount grande, são diversas tarefas, mais de 100 tarefas que a gente tem que olhar, mas uma delas é você olhar o que tem de gargalo, o que está realmente travando tudo, e aí você começa a separar os papéis, além de você ter máquinas diferentes, você pode ter máquinas diferentes para tarefas, para subtarefas diferentes, então você pode ter uma máquina para Chrome de segmento, uma máquina para Chrome de campanha, uma máquina para Chrome de envio de e-mail, por exemplo, então você começa a olhar melhor o que você pode rodar ali, e aí você vai de novo, ganhando desempenho, ganhando performance, utilizando melhor ali as máquinas, aqui na parte do HTTP, por exemplo, desse modo otimizado, você vai também começar a perceber os gargalos nas requisições, principalmente na interface do usuário, quem usa o Maltic, e se você usa o Maltic e o seu servidor web está na mesma máquina da Chrome, na mesma máquina do banco de dados, você percebe ali que demora, que não é muito responsivo ali, o Maltic, então aqui você começa a separar de novo, nos containers aqui, o que a sua API, quem são os containers que vão responder chamados de API, quem são os containers que vão chamar web tracking, caso você tenha um site com grande volume, tem que fazer isso, e também o email tracking, depois que você dispara o email, vai vir uma pancada ali das pessoas abrindo esses emails, que também vai gerar um tráfego extra, que não tem relação com o seu site, nem com a API, então são três pontos ali que você tem que entender, o que está mais gargalado, e aonde tem que distribuir, criar mais serviços, criar mais instâncias ali para poder receber as requisições num tempo hábil, lembrando que o servidor web geralmente coloca a requisição em fila, então você vai começar a perceber que fica muito lento, muito lento, ele vai processar, mas vai ficando cada vez mais lento, então ficar aí atento nesses detalhes também, e aqui temos o modo escalável, o modo escalável aqui do mouse, que ele geralmente é recomendado para quem tem mais de 200 mil contatos, você tem que ficar muito atento ao monitoramento de custos, porque se não ele vira um monstro e vai cobrar muito dinheiro por causa disso, a gente faz esse uso no AWS, que é a melhor plataforma para você poder fazer esse trabalho de infra, e você vai ter a possibilidade de deixar a escalabilidade dele no automático, e você vai ter todas as métricas de uso, de consumo, de pagamento e tudo, é muito importante ficar atento aqui, principalmente em relação aos custos, pelo seguinte, por ele ser um sistema escalável, automático, como benefício, você vai ter, por exemplo, uma madrugada, ah, Luiz, madrugada não tem muito acesso, ok, no período da madrugada você vai ter realmente uma pausa nos custos, porque você vai utilizar os recursos mínimos, mas vamos supor que ao longo do dia você vai tendo ali uma carga grande de trabalho para o Maltic, esse sistema vai criando instâncias para que essa carga fique confortável para a plataforma, então você vai ter várias instâncias, por exemplo, do HTTP, várias instâncias de Chrome, e aí você vai, o seu banco de dados também vai poder ter uma instância aumentada, né, e o que acontece, você vai ter um custo maior nesse período, então ao mesmo tempo que você tem um custo menor, quando não tem, não tem necessidade de trabalho, vai ter um custo maior conforme for tendo necessidade de trabalho, então ele é uma cobrança justa, você vai pagar realmente pelo que você está utilizando, mas tem que ficar muito atento ao custo, né, porque às vezes é melhor você ter realmente de uma caixinha e você ter um custo fixo, do que você ficar nesse flexível que cada hora vai ver o valor, né, então a gente sempre lembra dessa, desse problema, né, desse modo escalável. No AWS, você faz esse modo escalável utilizando aí três sistemas, né, o Fargate, o Aurora e o ST2, né, onde eu uso a Chrome, o Fargate, ele é um sistema de containers que ele se auto-escala de acordo com a carga de trabalho, o que é perfeito para o HTTP. Imagina o seguinte, o seu site tem X acessos na madrugada e isso vai ter uma maquinazinha só o Fargate rodando para poder receber só um acesso aqui ou um acesso ali, uma requisição de abertura de e-mail, etc. Mas na hora do almoço é X vezes 10. Nessa hora do almoço, o Fargate vai criar ali as 10 instâncias para você poder escalar o seu sistema. Então, enquanto você não precisa, ele não gasta. Enquanto não precisa, ele não cria essas máquinas. Conforme as pessoas forem saindo, forem baixando ali a carga de trabalho do seu site, do seu mouse, ele vai diminuindo o número de instâncias e também o custo vai reduzindo. ao longo do dia, você vai ter uma oscilação do custo maior ao custo menor. Isso aí é o que eu disse que a Amazon chama de cobrança justa. Você só paga pelo que você usa. E o seu sistema não cai, porque se você tiver um milhão de pessoas acessando o seu site, por exemplo, ele vai escalar para atender esse um milhão. Agora, se você tiver só 10 pessoas acessando, ele vai fazer esse downscale para poder chegar numa máquina só e atender ali essas 10 pessoas navegando no seu site só com o mínimo possível de recurso. O mesmo vale por uma escena aurora. Uma escena aurora, a grande vantagem dele é que ele é autogerenciado, então é um banco de dados. Ele se cuida sozinho, vamos dizer assim, mas que além disso, ele também se escala. Você pode utilizar, caso você use a versão serverless, você pode criar ali o quanto que você quer que ele aumente memória e CPU para o banco responder mais rápido. Então, durante, por exemplo, o web tracking, não tem necessidade de você escalar o banco de dados, mas durante o envio de uma cron, de um e-mail, que você vai fazer um uso muito forte de cron, ou processar um segmento muito complexo, ou quando você já tem mais de, por exemplo, 100 segmentos, 100 e-mails, que realmente ele vai fazer muita consulta, naquele momento interessante que o banco ele faça esse auto scale para poder aumentar o poder de processamento dele, acabou aquele processamento e ele volta para o mínimo de novo. e você volta a pagar de novo o mínimo. Então, assim, você vai ficar, de novo, vai ficar de olho no custo, mas é de longe, a melhor maneira de você ter um moto grande rodando tem que ter que pagar a máquina ociosa. Hoje em dia, a máquina ociosa é o maior desperdício de dinheiro que tem. Se precisou usar e usou e não caiu, o cliente está bom. Então, é bom você ficar atento a isso. e a Chrome é a mesma coisa, né? A Chrome você pode, por a Chrome ser cíclica, a gente acaba escalando a Chrome, né? A Chrome, ela vai gerar problemas no seu banco de dados. Mas você também pode criar a Chrome no Firegate, né? E você pode programar o Firegate que ele vai rodar de X a X tempos. E aí você pode instanciar, por exemplo, uma vez por hora, ele vai criar uma máquina que vai atualizar todos os segmentos assim que a Vale vai matar essa máquina. Se demorar 20 minutos, você só vai pagar 20 minutos de máquina para fazer isso. Então, você também, além de usar o Firegate para o HTT, você também pode usar o Firegate para a Chrome, né? Mas você tem que entender que a sua Chrome vai ser menos ágil, vamos dizer assim, ela vai ser mais efetiva no custo, mas menos, né? Caso você queira rodar a Chrome de 1 em 1 minuto, não dá para você usar o Firegate para fazer isso, né? Você vai ter que ter um tempo ali para poder rodar aqueles comandos, né? Mas aí você pode colocar todas as Chrome do Mount e cada uma no Firegate diferente, cada uma num ciclo diferente e você não vai pagar enquanto se aquela Chrome não estiver rodando, você não está pagando por ela. De novo, né? Você vai ter uma eficiência melhor no seu custo. Então, muito importante notar isso que é possível chegar nesse nível de otimização, nesse nível de configuração aí, né? Do seu do seu Mount, né? Então, essa é a dica aí para quem quer otimizar o Mount, otimizar o custo numa instância muito grande, né? É isso, pessoal. Essa apresentação é mais para apresentar mesmo. Muita gente tem dúvida de como funciona um Mount grande. Resumindo muito, né? É assim que funciona, você vai ter que dividir o seu Mount para ele poder operar, né? E essa divisão do seu Mount ela tem que ser bem feita. Você tem que entender o que está acontecendo ali para você poder ter um Mount que aguenta uma carga enorme de trabalho, que não custe muito para você, né? E que seja possível ele execute essa carga de trabalho em um tempo que isso para você seja ok. Ah, Luiz, eu preciso mandar e-mail. Tá, mas você quer mandar quantos e-mails e em quanto tempo? Essa é a grande pergunta, né? E aí a gente vai otimizar, configurar aqui o seu Mount para que você alcance esse resultado, né? Tanto na quantidade quanto no tempo. O Mount é uma ferramenta que trabalha com as duas variáveis, quantidade e tempo. eu tenho muitos contatos, ok? Em quanto tempo você quer processar esses contatos? Quer rodar um segmento? Quer rodar uma campanha? A sua infra vai ser configurada decorrente disso, né? Do quanto que você quer colocar de carga e de quanto tempo essa carga tem que ser processada. Então é isso, pessoal. Fica um abraço. Quem quiser entrar em contato comigo, você está o portico.com ou no meu Twitter ou no meu GitHub que lá tem todos os links para quem quiser bater um papo ou quiser alguma conversa aí sobre o Mount que enlarga escala. Muito obrigado a Ruth pelo convite aqui do Mount.com e obrigado a vocês também por estarem assistindo, por estarem participando do evento. É muito bom ver a comunidade do Mount que tendo seus próprios eventos oficiais e isso é muito muito bom para o software. A gente está há muito tempo, né? Eu estou desde 2016 no Mount 2015, né? Final de 2015 que eu mexo com o Mount que eu fico muito feliz de participar do do Mount Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Alô, alô. É isso aí, agora entrou. Boa. Vou botar o Luiz aqui também. E aí, Luiz, parabéns pela apresentação aí, foi bem bacana. conseguiu mostrar aí qual que é as vantagens de usar o Mount dos cuidados que a gente tem que ter aí na hora de colocar o Mount de grande escala, né? Porque muitas empresas acabam adotando o Mount por conta dele ser open source e você poder escalar você poder escalar o número de produtos aí de contatos. Eu dei uma congelada aqui, deixa eu jogar e fala um pouco, Luiz, eu tenho umas perguntas aqui, peraí, deixa eu acessar as perguntas. Eu tenho umas perguntas aqui para você. Quem quiser fazer mais perguntas aqui, quem quiser fazer mais perguntas pode mandar aqui ou aqui no chat do no chat aqui do do evento ou na naquele canal que o pessoal manda na prévia lá na na documentação do evento? Bem, eu tenho uma pergunta aqui que é como funciona o Fargate, né? Enfim, se você puder explicar um pouco melhor. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Então, o Fargate o interessante dele é que ele funciona por segundo de execução. Então, assim, imagina que você vai mandar um broadcast por semana, por exemplo. No modo normal, a máquina fica a semana que ele é ligada e só às quatro horas da tarde de uma quinta-feira que aquela máquina vai realmente ter um consumo de CPU, um consumo de memória. Só que você paga pelo tempo todo de uso dessa máquina. Pelo Fargate, por ele ter uma API, por você poder criar horários que comece, termina, ele tem vários modos de você startar e terminar o serviço, né? Então, você pode pagar só por aquele período que a máquina funcionou. Então, eu vou falar, Luiz, eu quero trazer meu segmento, mas eu tenho aqui um segmento específico que demora cinco horas para poder rodar. Você pode rodar um Fargate só para rodar esse segmento. Aí, qual é a vantagem disso? você pode ter no geral a sua máquina menor para rodar todos os outros segmentos e você pode instanciar ali por um tempinho só uma máquina maior só para rodar aquele segmento que é grande. Isso vale para broadcast, para campanha. Então, a ideia do Fargate é você evitar desperdício, você fazer um bom uso dos recursos e você não pagar por ociosidade. A Amazon, ela ela trabalha muito em cima disso, de você eliminar a ociosidade da TI. Vamos dizer assim, diversas lives, quem acompanha o canal da Amazon no YouTube, etc, já viu que eles trabalham muito em cima disso. Trazer isso para o Maltic é muito bom porque a gente vê que o custo às vezes do Maltic fica um pouco grande é justamente por ociosidade. Você vai ter um disparo grande por semana, você não precisa manter uma máquina inteira só para fazer esse disparo. você pode trabalhar melhor seus conceitos. Então, uma equipe de TI ou através de uma API porque o Pargate funciona através de API. Você pode criar mecanismos ali de controle, vamos dizer assim, para poder em momentos específicos estartar. Além desse modelo de Chrome, que é um modelo diferente, você tem o AutoScale pelo Pargate, que é, por exemplo, o HTTP, vamos supor, API, o próprio site, vamos dizer assim. Então, imagina que no momento do dia você vai receber muita requisição, mas no geral, no geral, é pouquinha, é um aqui, um ali. Então, você pode configurar o Pargate, por exemplo, para ele poder criar mais máquinas de acordo com a porcentagem de uso da CPU. Você imagina que você está ali recebendo abertura de e-mail, event tracking, a máquina chegou ali a 80, 90% de uso da CPU, automaticamente o Pargate instancia um novo container, no caso dele não é um container mesmo. Ele é totalmente serverless, então ele instancia um novo container e o proxy passa a dividir as requisições para os dois containers agora. assim que esse segundo container também chega ali a 80%, ele cria um terceiro. E assim que chega, conforme as pessoas vão saindo do site, vai diminuindo a porcentagem, então você põe no mínimo de 30%, chegou em 30%, ele mata aquele container. Então, você realmente só vai usar a máquina numa faixa específica. E aí, você vai ser cobrado só por esse tempo que você ficou realmente utilizando a máquina, porque ele cria um container e depois ele apaga. Se você olhar no painel não tem nada rodando. Você pode deixar o mínimo, no caso do Malte, é necessário ter pelo menos um container rodando, mesmo que seja um container de 1 GB de memória, uma CPU, só para quem abrir um e-mail ou outro ali, um acesso ou outro específico, mas o legal, o interessante dele é que ele para de funcionar e para de cobrar você quando não precisa e começa a funcionar e começa a cobrar você quando está tendo carga. Em Maltics grandes, que não tem como prever a gente prever esse consumo, é interessante porque você vai fazer um uso justo, a Amazon mesmo diz que é o uso justo e isso se encaixa perfeitamente no modo como o Malte funciona. então o Malte que ele tem realmente se você olhar a gente olha os gráficos de consumo do Malte você vê que existem picos e existem também aquele platô que fica sem nada utilizando. Então aí consegue trabalhar melhor o custo se você manter a máquina ligada funcionando o tempo todo acaba que não vai ter muito controle sobre os custos. Então assim o Fargate é bem interessante nesse sentido né? Bem, show de bola aqui tem uma pergunta falando sobre o Swarm é o João Paulo ele está perguntando fala pessoal eu tenho usado bastante essa estrutura com o Docs for Arm escalo horizontalmente as distâncias eu tenho compartilhado o volume dos containers por NTFS pela complexidade de rodar um serviço como o CEF CEPH por exemplo como vocês gerenciam isso? No caso do Docker você tem duas maneiras de fazer isso você pode fazer o próprio Docker possui plugins de volume então imagina que você vai criar um volume para o seu Swarm existem plugins que atacham no volume então tem um mundo famoso que é o S3 né? então tudo que tiver no volume sincroniza com outras instâncias desse volume no seu Swarm pelo S3 de forma automática acho que é um plugin pago mas existe esse modo nativo do Docker de fazer isso no caso aqui do Maltic como o Maltic ele depende do Find System o volume ele depende do volume no caso específico da Chrome ele precisa da configuração ele precisa dos arquivos mesmo ali configurados a máquina da Chrome geralmente você escala ela compartilhando volume mesmo ou fazendo com tipo de sync mas as máquinas do Tracking por exemplo não precisa da configuração ela só recebe uma requisição processa e salva no banco então você consegue ali pelo 8point pelas Ames né? configurar essa máquina para que ela não rode pronta e assim ela não precisa de configuração e só receba a requisição HTTP e processa a requisição HTTP então tem esses dois modos ou você faz esse compartilhamento de volume pelo NTFS algum tipo de rede geralmente os provedores tem né? a maioria tem a opção de você atachar um volume realmente e aí sim compartilhar entre as VMs ou você faz vamos dizer assim esse sync né? entre o S3 o Maltic ele faz muito pouco uso de disco você só vai usar disco na hora de enviar e-mail fora isso ele depende também de como é que você configurou o container né? então imagina o seguinte que você configurou lá por exemplo o opcache agora que vai vir o PHP 8 o Maltic 4 vai ter suporte PHP 8 ele tem o JIT ele compila na memória então vai ter menos acesso ao disco ainda né? então você vai conseguir ter melhorias nesse sistema de você acessar os arquivos do disco né? mas no geral a máquina onde você vai mandar e-mail se você for configurar na AWS por exemplo no Fargate é bom porque o Fargate ele já tem um file system bom bem rápido e também é descartável você pode taxar um volume né? caso você tenha um volume pode taxar nele mas as máquinas que rodam por exemplo o tracking você não precisa se preocupar com o disco né? você pode pôr muito pouco espaço em disco não precisa ser um disco rápido que é mais caro né? mas a máquina que vai mandar e-mail é essa principalmente por ter muita escrita muita leitura vai dar um gargalo né? então seria bom você ter um disco ali de um disco melhor pra você poder trabalhar melhor com isso né? se você for enviar muito e-mail muitas threads mandando e-mail ao mesmo tempo o bom da AWS é que ela permite que você escolha um disco bom né? você pode escolher um disco que atende sua necessidade né? nesse caso do Maltic de você ter muita leitura e tá criando arquivo apagando arquivo às vezes milhares de arquivos ao mesmo tempo na AWS você pode escolher um disco ali retaixar um disco de uma classe melhor vamos dizer assim e resolver melhor esse problema de gargalo né? do Yo mas pra sincronizar é bom você usar o S3 você pode utilizar esses plugins que fazem sincronia mas vai ter uma diferença porque não tem como não ter caso de enviar arquivo baixar arquivo mas o ideal mesmo é tá todo mundo na mesma rede e todo mundo usar o mesmo volume né? e caso você ponha muitas máquinas usando o mesmo volume mesmo não ser na máquina que vai fazer o disparo do e-mail é interessante nesse caso você pode pôr várias máquinas de Chrome máquinas de do Tracking máquinas que rodam o próprio Maltic a interface do Maltic que você tem um disco um pouco melhor pra poder aguentar várias concorrentes de leitura não é uma uma questão de uma leitura pesada mas são várias leituras ao mesmo tempo né? agora a máquina que envia o e-mail essa sim de preferência ter um bom desempenho de disco pra você poder evitar os vergados aí mais alguma pergunta Rodrigo? tem mais uma aqui essa daqui é sobre o RDS quer dizer você comentou sobre o RDS aí qual que é o caminho que vocês utilizam para escalar o RDS? o RDS são dois modelos de RDS você tem o RDS mais QL como Community e você tem o Aurora são dois sistemas diferentes o mais QL o RDS mais QL Community a escalabilidade dele é muito no sentido de força de máquina então você pode configurar lá pra ele poder expandir um pouquinho a CPU expandir um pouco a memória em algum período de tempo então a maneira com que ele escala no modo mais QL normal tradicional é essa além de você poder configurar réplicas a réplica é excelente porque como não tem como fugir da escrita o Mount ele escreve o tempo todo o tempo todo alguns sistemas a gente acostumou a usar alguns sistemas Wordpress por exemplo alguns outros sistemas que são somente leitura você põe um cache no meio você põe um red você põe algum outro tipo de cache um main cache que seja e aí você desafoga essa leitura você às vezes nem acessa o banco de dados mas no caso do Mount não ele está o tempo todo escrevendo seja por um tracking insere registro seja por uma atualização do segmento que deleta e insere registros então não tem como fugir muito a maneira no modo MySQL tradicional que é a mais barata vamos dizer assim é você criar réplica de leitura mas o Aurora ele possui mais recursos o Aurora ele faz no RDS MySQL você vai ter que criar uma réplica fixa e vai ter que pagar por ela o tempo todo no Aurora já é dinâmico então no Aurora você vai ter opção de escalar CPU memória muito mais opções você vai poder utilizar um proxy que é muito bom porque às vezes o que gargala no Maltic às vezes nem é tanto o número de CPU a quantidade de memória mas é o número de conexões que ele faz quando você escala são vários sistemas vários serviços que vai aumentar o número de conexões do seu Maltic e às vezes o gargalo está no número de conexões porque geralmente o número de conexões é a CPU dividido por algum número de acordo com a CPU memória dividido dá o número de conexões que a máquina aguenta então no caso do Aurora ele por si só é autogerenciado que é uma grande vantagem da Amazon ele mesmo refaz índice ele mesmo se automantém ele mesmo cuide de tudo não precisa você ter que fazer isso porque lá no RDS mais que é ele, você tem que fazer isso ele tem um controle mas não é pleno o Aurora que é e o Aurora tem essa opção do Proxy que é muito boa porque daí o seu software não precisa ter nenhum tipo de configuração você põe o Proxy no meio o seu software conecta no Proxy e o Proxy resolve para onde vai a conexão então ele cria ali duas, três réplicas de leitura e ele mesmo vai decidindo aonde que encaminha a infra resolve o problema né então mas o Maltic 3 como o Maltic 3 tem suporte já a réplica você pode pôr no Maltic 3 mas caso você não queira nem ter o trabalho de configurar o Maltic 3 e fazer isso você pode fazer direto no Aurora né utilizando usando o Proxy então sim tem tem essas duas maneiras de escalar né no MySQL você vai escalar pelo réplica e no Aurora você além da réplica você vai ter a opção de escalar ali CPU e memória dinamicamente ele vai alocando esses recursos conforme necessário né ele é totalmente service então ele a Amazon oferece um serviço de banco de dados para você né disponível e custe o que custar né ele teve uma carga grande ele vai te cobrar a carga grande teve uma carga pequena vai te cobrar a carga pequena no RDS mais que não é uma máquina que roda no tempo fixo é um serviço excepcional excelente mas é um custo fixo né no Aurora é salgado no Aurora você vai ter a opção de eu falei na madrugada no feriado final de semana ou naquela semana que ninguém disparou um e-mail né acontece é comum acontecer isso né então qualquer custo qualquer redução de custo que você faz é interessante né inclusive não só no Firegate na criação de máquina mas também no seu banco de dados né o banco de dados não tem muita conexão rodando essa semana não vamos disparar e-mail essa semana vamos focar em outra coisa aqui você pode ele vai reduzir o seu banco para o mínimo possível e vai cobrar o mínimo possível em todo aquele período né então você vai otimizando otimizando o seu custo né a gente até fala assim olha no modo normal você ia pagar sempre o topo então ia ficar um valor enorme 30 dias no mês cobrando 100% de tudo né no modo escalável é interessante você notar que você vai ter alguns dias que não vai cobrar nada né ou vai cobrar muito pouco né então assim você vai ter um ganho aí de finalização do seu custo mais alguma pergunta olha o trem não é tá passando o trem aí né de fundo é incrível quem da Moangaba ali ó e o trem passa aqui embaixo passa o trem as montanhas e o trem passa sempre na live ele fica vendo assim ó ligou a luz aqui é a hora que começa a pitar ali o negócio fica o trem não passa e fica pitando é e agora que ele ia ter a conferência aí que eles prestaram mais atenção ainda quando que vai ser aquele rapaz que tem a janela aberta lá vou vou apitar lá mas tá funcionando bem seu fundo verde aí né você tá mandei ver aqui ó eu tirei uma foto da minha janela e fica no fundo verde então 100% de uso não como agora a gente a gente a próxima é minha também né a próxima é minha eu acho que a gente pode ficar batendo papo aí mais 6 minutos aí eu solto solto a minha a minha palestra que vai ser sobre Metabase sobre relatório no Mautic quem quiser vai começar daqui a 6 minutos mas enquanto isso a gente pode falar um pouco da comunidade aqui no Brasil né da comunidade Mautic e do do que que vem acontecendo e tudo mais é a gente vem vem promovendo os meetups aqui na né tem um link lá do meetup lá no no site do meetup pra quem quiser assistir as lives e tudo mais a gente espera que em breve a gente faça a gente faça um evento presencial né um evento presencial pra que a gente possa reunir a galera igual quando a gente fez em 2018 lá que o David o David viria né e a ideia é continuar estimulando aí né não vejo a hora também de entrar logo o Mautic 4 aí pra gente poder eu nem sabia que o Mautic 3 o Symphony 3 a vida útil dele era era tão pequena assim né o Symphony 3 já praticamente já tá praticamente descontinuado que é essa versão atual do do Mautic 3 então tem que mudar logo pro para o Mautic 4 mesmo pra ter o Symphony 4 e poder ter acesso a essas melhorias todas aí é e ganhar ganha assim pensando nos microserviços vamos chamar assim né se você instanciar um Fargate ele com um giro de memória uma CPU pra dar conta de alguma coisa o PHP 8 ele vai ser muito mais utilizado do que é a série 7 né então assim a gente vai ter a gente vai conseguir rodar muito melhor numa máquina menor o PHP 7 já é bom mas o 8 pelo que a gente vê aí das pesquisas aí ele vai rodar muito então até nisso a gente vai ganhar né um pouquinho a mais desempenho na mesma infra né sem sem ter que mexer em nada na na infra né então vamos vamos aguardar o Mautic 4 com suporte ao PHP 8 show show de bola é estamos ansiosos né para os próximos passos né ver o que que o futuro nos aguarda aí da comunidade Mautic é porque o Mautic 4 vai vir com assim da parte de infra né essa parte de otimização tem mais coisas ainda do que tem o 3 né eles olharam mais a mais áreas do Mautic né sempre tem um ganhozinho de desempenho ali né eles estão cada vez mais mexendo nisso né que é uma coisa que na série 2 inteira praticamente não teve otimização mas na 3 a gente começou a ver ali uma um olhar mais cuidadoso ali na parte de otimização do Mautic é eu 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 particularmente estou muito ansioso na hora que o Mautic der um efetuar um um facelift ali uma uma mudança no visual dele mesmo né lançar uma versão junto com uma uma mudança de visual ali sim é beleza beleza o que? mais alguma pergunta aí? tem mais oi? tem mais 3 minutos tem alguma pergunta? não você vai você não vai esperar dar 6 horas pra minha palestra não? eu eu vou embora vai embora pra onde? eu vou assistindo no celular eu vou assistindo no celular essa palestra eu vou só ouvindo você tá no escritório hoje eu ouvi hoje tô no escritório hoje eu ouvi todas as palestras eu ouvi todas mas assim eu deixei no celular rodando e fui só ouvindo assim pra não mas é legal né é legal você ver assim cada um um usa o mouse de um jeito né o legal você ver as pessoas apresentando cada um tem uma ideia ali de como é que funciona totalmente às vezes diferente da nossa é muito legal ver isso aí acaba se apropriando de forma diferente né cada região é de um jeito incrível a maneira que eles lidam com a ferramenta como eles enxergam a ferramenta a gente é acostumado a rodar mandar e-mail mas cada um ali usa de um jeito muito específico né é eu ainda eu vi algumas mais de negócios assim né eu vi as palestras da da Acquia mostrando como que a Acquia usa o mouse porque é um case interessante porque claro eles são os donos do produto mas mesmo assim eles saíram do Marqueto que é uma solução que foi criada por um time de marketing começou de um time de negócio é diferente um pouco do caminho que o Mautic percorreu né porque o Mautic nasceu de basicamente de um desenvolvedor onde um time de desenvolvimento e o Marqueto saiu de um time de marketing então é legal é bacana que eu espero que o o pessoal que usa o Mautic lá na Acquia dê bastante feedback pro time de produto aí do Mautic porque é legal que tenha uma empresa que usou o Marqueto que é uma ferramenta enterprise aí que já está há muitos anos no mercado dê esse feedback pro time de produto aí né pra que o produto fique cada vez melhor e sempre com um ponto na minha opinião sempre com um ponto de vista de marketing sempre com um ponto de vista do usuário final que é a pessoa que usa a ferramenta mesmo né porque muita gente o marketing fica muito refém do pessoal de tecnologia e às vezes ele só prepara o ambiente todo e depois larga na mão do pessoal lá e o pessoal sofre no dia a dia né esse é o público né não é o público não é o público de desenvolvimento é o público final é o pessoal de marketing né eu sei que às vezes essa verdade essa verdade dói né quando a gente fala pro pessoal de tecnologia desenvolvimento né mas é e por isso que eu gostei tanto desse lançamento do novo builder porque o novo builder vem de encontro com esse público esse público que quer mais ferramenta pra clicar e arrastar e construir coisa né isso que é legal bem deu seis horas né deve ser já mais de dez horas da noite eu acho lá no pessoal da Europa que começou cedo imagina as primeiras palestras acho que era seis horas da manhã cinco horas da manhã aqui no Brasil mas eu vou eu vou soltar a minha palestra lá vou rapidamente colocar a minha camiseta do Mautica ali o Super Mautica é o Super Mautica vou rapidamente colocar na camiseta do Mautica aqui então é isso eu vou eu vou ligar a minha palestra aqui e no final da minha apresentação aqui eu vou compartilhar alguns SQL a nossa apresentação a próxima a gente mostra como criar relatório no Mautica e também a gente criou alguns SQL já pronto né o código pronto SQL pra você copiar e colar e eu vou mandar o link no final dessa apresentação e aí E aí